Aí a gente foi, pagamos as taxas consulares e fomos. Entrevista em São Paulo. Aí chegamos lá, eu falei, eu olhei pra ela e falei, vamos levar neném, toda bonitinha que talvez possa impressionar. Aí o Paulo, perdão, eu coloquei um terno quando eu ia na igreja. Peraí, imagina o Daniel de terno, velho. Quando você ia na igreja, aquele terno que você era mais pago do que você era agora. Justamente. Aí coloquei um terninho, minha ex-esposa foi toda arrumada também, chegamos lá com um monte de documento. Aí a primeira coisa que perguntaram pra gente foi pra onde que a gente ia. A gente falou, a gente vai passar em Nova York. Aí a moça olhou, ah, Nova York, legal. Aí ela olhou pra minha esposa e falou, você trabalha com o quê? Aí minha ex-esposa falou com o que ela trabalhava e perguntou pra mim. Aí eu falei também. Aí ela olhou pra gente, ah, Neném vai também? Eu falei, vai. Até por isso que ela tá aqui, né? Aí ela perguntou pra mim, você já foi pra outro país? Aí eu falei, já. Aí ela perguntou pra onde? Eu falei, ah, eu já fui pra Argentina, Uruguai, Paraguai. Resumindo, pôde! Você era de patrão pra falar isso, né? Viagem? Já viajei? É. Aí ela falou, ah, legal. Ela olhou pra minha ex-esposa e falou, você já foi pra algum outro lugar? Pra algum outro lugar? Ela falou, não. Ela falou, nunca saí do Brasil. Aí ela perguntou, e pra alguns outros estados? Você já foi? Aí eu olhei pra ela, ela falou, você tá perguntando pra mim ou pra ela? Ela falou, não, pra ela. Aí ela falou, minha ex-esposa falou, não, nunca saí do estado de São Paulo. Só Mato Grosso. Ela, legal. Aí ela falou, ó, eu quero que você coloque as digitais de vocês aqui. Aí na hora eu falei, ah, aprovado. Tranquilo. Coloquei meus dedos lá, minha ex-esposa colocou o dedo lá, ela falou, ó, infelizmente, de acordo com as leis americanas, vocês não podem ir pros Estados Unidos agora. Ainda deve pegar os teus dedão, então. Além de negar, agora a gente tem que ir digital. É. Só que detalhe, Paulo. Eu e minha ex-esposa, a gente tava certo que a gente ia vir pros Estados Unidos. Qual foi a loucura que a gente tinha feito? A gente já tinha vendido geladeira, fogão, micro-ondos, TV, praticamente tudo de casa. A gente tinha em casa, a gente só tava com uma cama e o sofá. Porque a gente falou, meu, assim que a gente pegar o visto, a gente vai embora na próxima semana. E a gente foi negado. Putz. E além de ganhar, já ganhava bem, gastou a merreca, juntou, gastou e negou. Justamente. Aí, na hora que eu saí do consulado, eu olhei pra minha ex-esposa, ela tava chorando. Aí eu olhei pra ela, aí eu falei, calma, a gente resolve. Aí ela começou a me xingar. Ela, resolve? A gente não tem mais nada em casa. Eu não tenho mais nem como fazer comida. Isso é tudo ideia sua. Tá vendo o que que você apronta? Eu falei, não. Tipo, naquela ideia de tentar acalmar, né? Aí, acalmou, né? Tipo, aí a gente voltou a trabalhar de novo. Aí voltou pra casa e como fez? Sem geladeira e sem fogão? Então, nossos pais ajudaram a gente. Aí, tipo, como minha mãe morava na mesma rua, a gente ia pra casa da minha mãe, comia e tal. E, tranquilo. Aí... Aí você falou, tá vendo, meu amor? Vantadinha comida a gente compra mais. A gente já come da minha mãe. Eu falo, pô, comida de graça, tá vendo? Aí, Paulo, aí eu fiquei escutando minha ex-esposa durante um bom tempo. Tipo, ó, a gente não tem mais nada. E agora? Aí, tipo, eu continuava vendo o vídeo. Paulo, toda hora, vendo o live. Eu falei, ó, tá vendo? Um monte de gente tá indo. A gente vai conseguir. Aí ela olhou pra mim e falou, você não me envenha mais com as histórias da história. Se você quiser ir, você vai sozinho. Aí eu, vou sozinho? Eu falei, tá bom. Aí, Paulo, eu comecei a trabalhar de novo e tal. E juntei um dinheiro. Aí eu juntei um dinheiro e falei, eu vou tentar de novo. Só que eu não tinha falado pra ela que eu ia tentar de novo. Aí eu contratei uma assessoria. Fiz todo o processo e tal. Aí eu vendi um computador que eu tinha comprado pra trabalhar e fez o mesmo erro de novo. Eu fui lá e vendi um notebook que eu tinha e falei, vamos lá. Agora eu vou. Aí, dessa vez, foi tranquilo no consulado. Cheguei no consulado, a mesma coisa. Eles fizeram, perguntaram o que eu fazia da minha vida. Fui sozinho dessa vez? Fui sozinho. Minha ex-esposa falou que não. Ela falou, não quero mais saber. Ela falou pra mim, se você for, ela falou, vai você e tenta arrumar as coisas lá. Se for legal, a gente vai. Ela falou, não vou arriscar de novo, gastar todo esse dinheiro e a gente perder dinheiro. Falei, então tá bom. Só que na minha segunda tentativa, eu já tava com um perfil muito melhor. Por quê? Eu praticamente tava desistindo da ideia de vir pros Estados Unidos. Porque eu tinha entrado na faculdade, tava fazendo engenharia mecânica e até isso foi um dos motivos que me ajudou muito a conseguir o visto. Porque quando eu fiz assessoria, eles falaram, bom, o que você tem, Daniel? Eu falei, não tenho nada que vai me prender no Brasil. Falei, só quem vai ficar aqui é minha ex-esposa e minha filha. Ela falou, tá, me fala dessa faculdade e tal. Só que na faculdade eu tinha feito um projeto que tinha sido escolhido o melhor projeto da faculdade, que seria sobre acessibilidade. Aí eu falei, bom, vou colocar isso no visto. Acessibilidade? É, acessibilidade... Acessibilidade, acessibilidade. Isso. Pra pessoas com deficiência. Aí eu falei, bom, vou colocar lá no consulado que eu vou pros Estados Unidos pra fazer pesquisa de campo sobre acessibilidade urbana. E foi isso que eu falei no consulado. Ó, tô fazendo engenharia e tal. Aí eu mostrei a cartinha que eu tinha ganhado da faculdade e tal, de acessibilidade. Eu falei, é isso que eu quero fazer, que eu tô pesquisando sobre isso. A moça do consulado só perguntou pra mim, Paulo, quantos dias você vai ficar? Eu falei, dez dias. Ela falou, visto aprovado, eu tenho uma boa viagem. Eu olhei e falei, nossa, que fácil. Quando eu saí do consulado, quem foi a primeira pessoa que eu liguei? Ingrid. Eu falei, Ingrid. Pensei que ele ia falar a esposa, a esposa. Não. Não. Aí eu liguei pra minha amiga, eu falei, Ingrid, consegui meu visto dessa vez. Ela falou, Dani, a hora que você chegar, a gente resolve. Ela falou, não vou te falar nada ainda, que vai ser muita coisa pra você. Aí, do dia que eu peguei meu visto, Paulo, pra mim vir pros Estados Unidos, foram três semanas. Só que todos os ossos vieram, nós vamos ativar numa situação entre Então,